Olha, o que nós temos que aprender com os políticos é a sua capacidade, a capacidade que eles têm de nos seduzir com palavras. É incrível como eles acham as palavras certas, o tom certo, os gestos, às vezes, certos, perfeitos, para nos comover, para nos motivar. E uma das coisas que eles, incrivelmente, sabem fazer muito, muito, muito bem é contar uma historinha. Então, eles começam a contar uma historinha e eles vão junto e você vai junto com ele e todo mundo vai junto. E quando você vê, você está aplaudindo e votando no cara e pronto. Quer dizer, a base do storytelling, que é contar história, é levar a emoção ao auge e tirar, vamos dizer, o aspecto racional, consciente, tipo, como é que esse cara vai fazer isso sem dinheiro, etc. Então, é o storytelling.